Vem cá, você gosta de artesanato, gosta de papelaria, assim como eu e a Paula, que somos apaixonadas, então você precisa conhecer a Lavoro Papéis. Aqui eles entendem realmente de papéis especiais e tem tudo aquilo que você gosta e precisa, sabe por quê? Além de tudo pra scrapbook, papéis especiais, eles também tem máquinas, ferramentas, acessórios, artesanato em geral tem tudo, né Paula? É isso mesmo, são mais de 5 mil produtos à pronta entrega pelo melhor preço do mercado, pode comparar, na Lavoro é muito mais barato. Com certeza, e olha, você pode comprar pelo site e receber em qualquer lugar do Brasil e isso é bom demais. Já acessa aí do celular mesmo, lavoropapéis.com.br ou se você quiser já vem conhecer a loja física que aí você vai ficar com certeza encantado. Fica aqui na rua José dos Reis, 579 na Vila Prudente, pertinho do metrô da Vila Prudente, a linha é verde, tá? E tem novidade chegando por aí, eles vão inaugurar a segunda loja na saúde, na Zona Sul de São Paulo. Então aproveita, Lavoro Papéis é o papel certo, na medida certa pra você. Vem!